E aí galera, Tubarão na área, trabalhando pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste do último dia até o vídeo de hoje tá top zero, mas porque hoje nós vamos completar as missões aqui pra gente poder desbloquear a prisão e invadir lá com força máxima. Então antes de começar aqui ó, bota aquele like, se inscreve no canal, marco o sininho porque o couro vai comer, a cobra vai fumar. Atualização fresquinha pra você rapaziada, vamos clicar aqui pra gente escolher a nossa missão aqui galera ó. No primeiro quadro aqui rapaziada, eu já tô aqui ó galera, a maneira mais eficaz de entrar no território da prisão é explodir os portões. O batedor avistou um comboio com explosivo nas proximidades, nossa tarefa é roubar o roubo, roubar a carga dele galera, tem aqui também ó. Somente o técnico pode preparar uma bomba, mas tem que ter um problema, ele sempre, ah ele foge da gente né, ele foge né, você precisa encontrar e trazê-lo de volta. Ah vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui ó, ele foi visto pela última vez nas paredes de calcário rapaziada, paredes de calcário, vamos invadir galera, vamos com tudo aqui rapaziada, vamos com tudo aqui. Eu quero ver, tô pesado moleque, eu tô assim ó, pesado ó, é, tô mais ou menos, mais ou menos, não tô com muita arma não, mas essas armas que eu tenho aqui é carne de pescoço. O couro vai comer agora rapaziada, brota aquele like, deixa nos comentários aí, tubarão voltou com o last day, por tubarão a lenda. Não vou abandonar a Hungry Shark tá, Hungry Shark vai também direto no canal, molecada. E o tubarão hype, que é o segundo canal aí, vai ser focado em Free Fire, beleza? Conta o apoio de todo mundo aí, geral vai lá, primeiro link na descrição, é vídeo de Free Fire, vai lá geral, geral que tá fechado com o tubarão, vai lá no segundo canal do tuba. Vamos embora rapaziada, chegou aqui uma paradinha aqui pra gente. Eu não quero esse evento não, cadê? Opa, aqui ó galera, ó, ó, estacionamento do comboio, vamos botar um correio aqui rapaziada, vamos botar um correio aqui, tem essa paradinha aqui, que paradinha é essa daqui galera? Central elétrica, você encontra, ah, duas caveirinhas? Não sei nem se sai dessa atualização, essa parada aqui galera, tem um tempo mesmo, beleza, vamos botar uma entrada aqui e vamos com tudo galera. Vamos com tudo que o couro vai comer, a cobra vai fumar agora parceiro, isso aí molecada, brota o like, o tubarão tá nervoso cara, atualização passada eu nem joguei direito, só meus filhos que ficou jogando, farmando, farmando direto, sinceramente, pro tuba né, mas jogar mesmo as coisas novas da atualização eu não joguei, tá? É, demora demais galera, demora demais, no celular é mais rápido, tá? Então, tenho percebido que demora um pouco mais no meu emulador, meu PC, que já estão cansadinho né galera, já estão cansados, preciso trocar ele, mas cadê a verba? Não tem rapaziada, não tem, vambora meu Deus do céu, vambora parceiro, opa, chegamos, boa, opa, esse aqui meu camarada? Ih rapaz, até que enfim, isso daí, beleza, pegue a bomba, vamos lá, vamos pegar a bomba e colocar na moto, a moto tá aqui hein, vamos pegar a bomba e colocar na moto, beleza, o candango ali ó galera, ó, o invasor ali, ih rapaz, vamos tentar pegar aquele desprevenido ali galera, vamos tentar pegar aquele desprevenido ali ó, ó, vamos ver se ele vai vir pra cá, se ele vier pra cá, a gente vai largar o aço nele galera, vamos largar o aço nele de VSS, vamos ver, opa, Caraca malandro, o cara tá de 12 parceiro, ó, vamos pegar o cara que tá de 12, boa, capotou, capotou os dois putos, ô, as calças dele mano, aí, Ah, isso que é errado né, cara, o que é isso aqui galera, o que é isso aqui, ó, tem a caminhonete aqui ó, ó, tem essa caixa, vamos ver o que tem aqui nesse, Nessa caixa aqui, nessa mala hein galera, vamos ver o que tem nessa mala aqui, beleza, vamos pegar tudo, vamos pegar tudo aqui galera, vamos pegar tudo aqui, Tem que vir mais pra cá ó, ó, tem a moto deles aqui hein galera, tem a moto deles aqui, é tipo um acampamento da remoto, toca aí hein galera, Não tem nada na moto, só tem o bagulho ali pra gente poder pegar a combustível, beleza, deixa eu ver, opa, aqui tem um caixote aqui hein galera, Vamos quebrar esse caixote aqui pra ver qual é, uuuh moleque, aí sim garoto, aí sim, beleza, quebramos, quebramos, ah, beleza, é só esses itens mesmo que vem, será? Vamos jogar tudo aqui galera, vamos jogar tudo aqui, vamos dar a volta rapaziada, vamos dar a volta ó, tem um candango ali hein galera, tem um candango ali hein, beleza, Capotou parceiro, capotou, o que que tem dele aí, nada, show, show de bola, ó, aqui tem outro candango aqui, tem o meu camarada aqui hein parceiro, tem meu camarada aqui hein, Vamos ver, vamos ver a moto dele aí ó, ó, tá vazia aqui ó, opa, é só, beleza, aquele ali ficou sozinho hein galera, aquele ali ficou sozinho, já capotou, Ih, com a placa de ferro, não pega o tuba, ih moleque, vocês tão pedindo, tão pedindo a morte, beleza, pega a frutinha galera, pega a frutinha aí, Não pega né galera, não pega, beleza, show de bola, vamos ver rapaziada, vamos ver aqui a motoca do camarada ali, tem ali ó, um bagulho ali, rapaziada, Hehehehe, olha isso, mas tem outro caixote ali galera, tem outro caixote ali, vamos quebrar esse caixote aqui, pra gente poder ver o que tem aqui de bom aqui rapaziada, Ô moleque, aí sim, quebrou, beleza, pega aí ó, vamos ver, show de bola, isso aí ó, vamos dar a volta aqui ó galera, tem uma, tem um caixotinho aqui hein, Tem um caixotinho aqui, tem uma parada ali também ó, ah é o caixote que é tratado, não, ah é o caixote aqui é tratado dessa forma né, E a malha é de outro jeito, vamos ver o que veio aqui galera, vamos ver o que veio aqui, opa, show, pegamos aqui, tá maneiro, Ah tá, agora entendi galera, agora entendi, tem o candango caído aqui, tem o carro e tem aquela parada ali, Eu tenho que levar pra moto né galera, vamos levar lá pra moto lá, paradinha lá, e vamos ver ó, 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 dá pra pegar aqui, beleza, será que eles vão vir? Será que eles vão vir? Vamos lá, vamos ver galera, vamos ver se vai vir mais alguma coisa aqui, caraca, muito bolado, falando aí, muito bolado mesmo, olha isso, Era pra você ter, pelo menos a cura ativada ali né galera, pelo menos a cura ativada, vamos voltar lá hein rapaziada, vamos voltar lá, Belezinha rapaz, que isso hein moleque, que isso hein, eu podia ter levado a moto lá dentro né rapaziada, mas tá maneiro, tá ruim não, ó, detonamos geral, caraca rapaziada, Aí, é muito da hora mesmo cara, last day tem que respeitar, é o melhor jogo de sobrevivência que tem, beleza, se você não joga, joga agora malandro, joga agora, Vamos lá rapaziada, vamos lá, coloca aí na mala aqui, beleza, ó, peguei a bomba, agora só tenho que levar o acampamento, vamos levar o acampamento aí rapaziada, Vamos lá, eu tinha que lavar minha moto hein, a moto tá como? Fedor Antônio, tem que trocar né a moto né rapaziada, Eu tô na dúvida se eu pego passe de elite ou não cara, tô na dúvida se eu pego ou não, mas vamos que vamos cara, vamos que vamos, Como que o coru vai comer, a cobra vai fumar, é agora parceiro, é a molecada, foi legal hein, foi legal, vamos ver se a gente completou a missãozinha aí, Se tem mais missão pra gente fazer hein, vamos ver se tem mais missão pra gente fazer, tem 6, é, de repente eu vou fazer offline essas missões, Mas se for muito facilzinho assim, eu vou fazer offline, vamos lá, show de bola, vamos botar um correio aqui, Já já vou ter que usar combustível né rapaziada, então rapaziada, chegamos aqui no acampamento, fui direto pra minha base, Pô, a tuba tá no bisão cara, tuba tá no bisão, vamos chegar aqui na, vamos lá, vamos no mural, opa, nós já completamos duas, Vamos nessa daqui, completamos essa daqui rapaziada, ó, percebemos que os invasores estão coletando equipamento para enviar a prisão, Você precisa interceptar o carregamento antes que ele chegue lá, opa, show de bola, vamos ver aqui, Somente o técnico pode preparar uma bomba, mas tem um problema, ele sempre desaparece, você precisa encontrá-lo e trazê-lo de volta, São e salvo, ele sempre, ó, ele foi visto pela última vez na parede de calcário galera, parede de calcário, Vamos lá na parede de calcário, lá pra gente poder ter uma ideia, lá rapidão aqui pra gente ver se a gente consegue uma coisa, Da parede de calcário, opa, opa, chegamos na parede de calcário aqui, mas eu vou, vou comer uma paradinha aqui galera, Vou comer uma paradinha aqui, beleza, vou ficar full aqui, beber uma água, vambora rapaziada, vambora, Vamos ver se a gente acha esse pilantra aqui cara, vamos ver se a gente acha esse pilantra aqui, Não vou perder tempo com o zumbi tá galera, eu vou gastar a arma mesmo aqui, começo de atualização, Um couro come galera, ó, beleza, eu acho que eu já achei ele ali galera, já acho que eu já achei ele ali, Vamos ver aqui esse, vamos ver que tem aqui nesse baúzinho aqui moleque, Ah moleque, pega tuba, pega, beleza, show de bola, achei ele aqui galera, opa, e aqui, me leve o acampamento, Vamos ver o que acontece, ih olha lá, tá fodido galera, tá fodido, vamos matar aqui galera, vamos matar aqui, Beleza, vamos matar aqui, vamos ver, vamos ver galera, vamos ver, belezinha, ó, veio o gordão galera, Veio o gordão, e olha lá, o cara vai matar ele, viu, tem que ficar esperto, ah, até me arrepiei aqui malandro, Aí ele veio um susto fodido aqui, hein, aí ele tá ferradão galera, ele tá ferradão, olha lá, olha lá, Que isso, ih, ó, tá bêbado, onde é, deixei, ah, 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 moleque, tá louco malandro, ele tá louco, olha lá, Trocando ali, ah, 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 vambora meu camarada, ah, 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 Vou servir aí a parada louca Caraca, chapadão, moleque Que isso, moleque Que isso aí, na época que eu jogava bola Eu jogava num time chamado chapadão, mano Aí, o maluco era bom de copo, parceiro É, vamos ver aqui, cara Vamos levar ele pra acampamento E vamos ver como é que ficou essa brincadeira Opa, chegamos aqui, vamos ver se tá no quadro lá, rapaziada Vamos ver se tá no quadro lá Vamos ver se a gente concluiu aqui Que isso Ué Somente o técnico pode preparar uma bomba Mas tem um problema Ele sempre desaparece Você precisa encontrá-lo e trazê-lo de volta São e salvo Ele é visto pela última vez nas paredes de calcário Ué Que doideira, malandro Que doideira O cara não veio? Que moleque É, rapaziada Quero saber onde eu falhei, moleque Quero saber onde eu falhei Deixa aí nos comentários que ele já completou essa missão aí O que que eu fiz de errado Eu pensei que era pra trazer ele ali Mas tá maneiro Então eu vou encerrar o vídeo aqui No próximo Eu vou trazer essas quatro missões aqui Completas aí Que ajuda de vocês Valeu, tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau